Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. Nós vamos chamar os nossos companheiros agora, começando com o Bafões de Felipe Campos. Muito boa tarde, boa tarde, Sônia Abrão! Olá, querido! Tudo bom? Olha aqui, Tiago Rocha também está sabendo de tudo hoje aqui, gente! Hoje tem polêmica, Sônia Abrão! Boa tarde! Tem polêmica? Hoje tem! Vamos aguardar, não é? E os buchichos de Vladimir Alves, com certeza! Olá, Sônia Abrão! Boa tarde! Marcos Mion, me aguarde! Por quê? Me aguarde! Tem treta com o Marcos Mion, justo ele, eu gosto tanto dele. Bom, mas vamos fazer a nossa primeira página, gente, vamos lá. Vamos falar de um ator galã global, um homem lindo, muito famoso, fez papéis importantíssimos nas novelas e, de repente, sumiu do mapa, né? Ninguém sabia, ninguém viu, ninguém ouviu mais, não tem Instagram, tem redes sociais, pelo menos que as pessoas tivessem acesso, talvez até tenha, mas de forma privada. E aí tem aquela coisa, né, de inconsciente coletivo. De repente, pinta uma pergunta na cabeça de um, está na cabeça de todo mundo, era um momento de explodir a coisa. E realmente começou assim, onde é que ele está? O que aconteceu? Por que a gente não vê mais? Nunca mais vai fazer novela? Como é que vai ser essa história, não é? Daqui pra frente. Está no país? Mora no Brasil ainda? Foi embora para os Estados Unidos ou para outro país qualquer? São perguntas que estavam há muito tempo aí na cabeça dos fãs e, de repente, todo mundo resolveu ir atrás de uma resposta. E o lado carioca do Atarde à Sua, o nosso Alessandro Lobianco, também saiu em busca dessa resposta e encontrou essa resposta. Ele sabe o que aconteceu com esse grande galã global. Ele sabe o que aconteceu. E é uma coisa que surpreende, né, que muita gente não esperava que tivesse acontecido ou que esteja acontecendo. Se vai mudar a situação, a gente não sabe. Mas faz tanto tempo já que ele está fora de tudo que a gente não sabe se realmente isso tem mudança, se tem uma volta. Então, assim, de repente, né, ele deixa tudo o que aconteceu de lado e resolve voltar e receba convites até para fazer as novelas. Mas é isso. O Alessandro Lobianco vai começar a contar para a gente agora. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meus amigos aí no estúdio, todos que nos assistem. Está bonita hoje, hein, Sônia? Esse cabelo seu está sendo bem elogiado aqui no Rio de Janeiro. É o cabeleireiro, não é o cabelo. É o Marquinhos Freire. Diga, querido. Olha, Sônia, realmente eu já abro aqui esse espaço falando que, pelo que a gente viu, não tem retorno nas novelas. Não tem volta? Não tem, porque ontem ele deu uma declaração, inclusive, que abandonou as novelas. E eu trouxe essa pauta justamente porque o que mais me chamou a atenção, eu já desconfiava esse abandono das novelas em definitivo. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele deu uma declaração falando que nem quer mais falar sobre a carreira. Não quer nem mais lembrar, né? Ele quer esquecer mesmo, né? Então, realmente, foi uma mudança que a gente vê que essas lembranças também não remetem muitas coisas boas aí. Ele não está à vontade nem para dar entrevista sobre isso. Eu vou ler exatamente a resposta que ele deu, que ontem um veículo fez contato com ele convidando para fazer uma live, justamente para lembrar, fazer uma memória da carreira. E falar o seguinte com ele. Oi, fulano. Tudo bom, querido? Gostaria de convidar você para uma live na nossa página, no nosso veículo tal. É um bate-papo informal para falarmos sobre sua trajetória artística. Podemos combinar? E ele já foi, ó, cortou mal pela raiz, gente. Falou, oi, fulano, tudo bem? Como você está? Não estou mais com vontade de falar da profissão, porque, inclusive, eu a abandonei. Eita! Então, deu ali o veredito. Quer dizer, essa história acabou explodindo, aparecendo por causa de lives, é isso? Ele começou a receber convites e não aceitou? Olha, ele já tinha ventilado, alguns anos atrás, que realmente estava decepcionado com as novelas. Que estava decepcionado com o ambiente que gira em torno das novelas. Mas ainda ali, todo mundo pensava, né? Na hora que recebeu um bom convite, pode voltar. Super personagem. Mas já recebeu. Já recebeu? Já recebeu os convites e a gente tem informação que não quis. E aí, realmente, esses colegas fizeram esse convite para ele ontem e a gente entendeu, então, de fato, por que que houve a recusa desses convites. Ele foi bem enfático, né? É, não gosto mais de lembrar sobre isso, porque abandonei mesmo de vez, né? Ele é radical. Não tenho muita vontade de falar da profissão, porque, inclusive, a abandonei. E agradeceu o convite ali também para a entrevista, mas manifestou interesse de realmente não querer nem mais falar sobre a carreira. Quem fez esse convite foi você? Oi, perdão? Quem fez esse convite foi você? Não, não, não. Eu estava participando, porque essa pessoa entrou em contato comigo para pedir o contato dele. Eu vou fazer esse convite para ele. E aí eu fiquei acompanhando ali, né? Esse convite sendo feito para ele. Mas aí essa pessoa votou, poxa, olha o que ele me enviou de volta, né? Realmente, ele abandonou e não quer nem mais tocar no assunto. E me causou estranheza. Porque ele tem uma trajetória tão bonita na televisão. Ele é um ator que realmente ele fez muito, mas muito sucesso. transitou pelas três emissoras, claro. Explodiu com força total na Rede Globo. Eu acho que eu sei quem é. E resolveu sair. Hoje se dedica aos projetos pessoais. Os projetos têm sucesso. São projetos que eu, particularmente, acho louvável, tenho grande admiração. Mas eu acho ainda, Sônia, pessoal, difícil imaginar que alguém que fez tanto sucesso não queira nem comentar hoje sobre esse sucesso que fez, né? Ele é paulista, né? Ele é paulista. Nascido aí em São Paulo, aí na capital. Fez realmente... Ele se alçou ali no sucesso não somente pela dramaturgia. É um ator super talentoso. Mas também pela beleza. Ele chamou tanta atenção, tanta noção. que já era um modelo, fez muito sucesso como modelo, inclusive passarela internacional, fotos. E ele fez tanto sucesso com a beleza que quando ele entra numa novela ele já entrou como protagonista, assim, de cara. Sim. Mas não como aqueles protagonistas que entram ali de primeira e, de repente... Fica só decorando, né? De repente, assim, o cigano Igor. Exato. Fica só de enfeite mesmo. Olha, pelo contrário. Ô, Lobianco, ó. O que que foi? Galã, começou na TV, foi protagonista, ator, porque tem corpo sarado. Quer saber quem é? É, que corpão. Claudio Heinrich. Fez o Gaúga, protagonista, italicônico. Foi o Paquito? O Paquito. Aí ele saiu da Globo, ele foi pra Record. O Gaunga. O Gaunga. Mas foi apresentador de televisão também. Ele também. Ah, tem esse detalhe. Ele foi apresentador durante muito tempo, né? É, o que pegou pra mim foi isso. Ator e apresentador, né? Como falou. Foi. Foi apresentador de televisão. Foi. E eu acho que uns 5, 6 anos por aí ele foi apresentador de um programa na própria Rede Globo de televisão. Na própria Rede Globo. Não adianta ajudar. 5 anos. Não adianta ajudar Márcio Garcia. 5 anos apresentando o programa. Verdade. E assim, ele fez tanto sucesso logo na primeira novela que ele fez, que ele já saiu emendando um monte de novela também como protagonistas e acabou virando o queridinho da Glória Pérez na época. É isso que eu ia falar. Ele fez novela da Glória Pérez. Eu já sei quem é. Ele fez 6 novelas da Glória. Claro, você já sabe. Max Fercondini, querido. Foi apresentador da Globo. Eu já sei por causa daquela foto. Por quê? Qual foto? De sunga. Aquele corpão lindo do cara. Não é possível, Sr. Nebrão. Não, a sunga é branca. E ele fez muita propaganda, gente. E por isso que as pessoas ficaram muito eufóricas quando ele chegou na televisão. Porque quando ele chega na televisão, ele já chega super amado, assim, das propagandas. Ele pegou quase o mercado inteiro de propagandas. Fez tudo, assim. E o último trabalho dele foi em 2015, na televisão. Antes dele deixar, ele fez uma novela no SBT, fez uma novela na Record também. Atuou nas três emissoras. Ele sempre foi querido por todos os autores de novela. Sim. Inclusive, o Silvio de Abreu foi uma das pessoas que também teceu bastante elogios quando ele fez a novela dele. Mas ele diz agora que realmente, assim, independente do autor que convidar, ele não quer. Ele não quer. Mas é o Claudio Heinrich ou não é? Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não é. É o Capanga da Tereza Cristina. O Ferdinand. O Carlos Machado. Carlos Machado. Capelar. Não, não é. Ele fez muito Galã. Inclusive, ele diz que o universo que gira em torno dos personagens de Galã era uma coisa que desagradava muito ele, o ambiente que se formava ali. Mas ele, inclusive, fez muitas minisséries. Eu lembro dele, por exemplo, na Engraçadinha. É o Ferdinand. É o Ferdinand. Verde. Também lembro da geração mais velha, Cássia Kiss. Fez grandes cenas com a Cássia Kiss. Beatriz Segal. E também o pessoal mais... É mais ali no meio. Fábio Assunção, Cláudia Rai, Adriana Esteves. Ele marcou as três gerações. Trabalhou com as três. Vitor Wagner fez Chica da Silva, né? Fiz Chica da Silva. Trabalhou no SBT. Trabalhou no SBT também. Mas eu sou... Mas não é ele, não. Novelas da Globo que me marcaram assim... É claro, todas da Glória Pérez, que a gente lembra, né? Que ele fez. Mas assim, eu lembro dele em Torre de Babel, Salsi Merengue. Da Glória, assim, América e Caminho das Índias. E na Engraçadinha também, porque o personagem dele tinha uma importância. Sim, é verdade. É bem bacana, né? É, bem bacana, né? Exatamente. Mas no SBT ele fez uma novela também bacana, na Record também. Mas eu lembro dele, gente, criancinha. O vendo nas propagandas de cigarro, que brigavam por ele. Gente, é verdade. Você como criança tem melhor memória do que eu mais velho. Chamou ele de velho ou não? Não. Não? Não, ele que é muito novo. Ah, tá, que susto. Ele, engraçado, eu olho ele hoje... Enfim, como eu falei da propaganda de cigarro, não dá mais pra falar que é de uma nova, nova geração. Ele hoje já tá um cara mais sessentão. Mas eu olho ele... E parece que ele tá tão bem, é, mas ele tá tão bem, tão bem. Mário Gomes, Mário Gomes, Mário Gomes, Mário Gomes. Ele tá enrolando. Ele tá com medo. Ele esbombava muito na época do Mário Gomes, Raul Gazola. Ele é dessa geração, assim, que tem muito sucesso nessa real. Ele é dessa geração. É o Ferdinand... Fama a ansiedade, que você não para, quieto na cadeira. Não, porque você não deixa o Lobianco a gente matar Mário Gomes. Pode falar. É o Ferdinand. Ele tá com medo porque ele é matador. Ele é com a banda da Tereza Cristina, é o Ferdinand. Ele é matador. E ele fica assim de sunga na novela. Ah, e ele também tem corpão, é verdade. É ele. É verdade. Não foi ele que foi morar no exterior, inclusive? É, ele tem mesmo. Ele não foi morar no exterior? Foi. Não quer saber de mais nada? É ele. Sim, sim, trabalhou. E uma coisa interessante. O trabalho que ele tá fazendo hoje tem um reconhecimento no exterior tão grande quanto ou maior do que a trajetória dele como ator. Porque ele caiu tão forte de cabeça nesses projetos pessoais dele que o reconhecimento é internacional mesmo pelas maiores organizações que lidam com esse assunto que ele resolveu mexer. Ele tá se dedicando a uma outra área. É isso. Não é que ele te passe, se aposentou, vou viver de renda, não quer saber de mais nada. Ele tá atuando. Não como ator, mas tá trabalhando. O que foi? Bem, e bem dedicado, viajando muito, viajando e fazendo uma diferença aí na nossa sociedade com o projeto que ele tem implantado. Olha, que bom. Uma grande dica é que o que ele tá fazendo hoje tem uma relação direta com o programa que ele apresentava na Globo há bastante tempo. Tá vendo? Cadu Moliterno? Cadu Moliterno tá na Record, tá fazendo novela ainda. Novela, apresentou Armação Ilimitada. Sim, mas ele vai pra Fazenda? Tá botado, tá na lista. Você tá falando sério? Olha, que diferente. Que diferente. Você não acredita, não? Bom, mas é outra história. É outra história. Tá explicado por que ele não quer falar com ninguém, né? Ah, você tá pensando que a gente tá falando... Então, por que ele não quer saber mais? Ele não deixou claro? Só radicalizou? Falou, não me interessa mais, não quero mais? Acabou? Olha, ele deu uma entrevista já há bastante tempo que naquela época quando perguntaram o que mais incomodava ele, ele reclamou do perfil de galã porque o assédio era uma coisa que depois de um tempo passou a incomodá-lo muito. Ele diz, inclusive, que era assediado pelos próprios figurantes que passavam a mão nele. Eita! Ah, mas você vai largar uma carreira por causa disso? Ele fala, sofrer assédio fora e dentro da emissão. O ambiente passou a me incomodar. Não, água benta ainda vai passar. Ah, eu acho que não é isso, não. Eu acho que desculpa não é beleza, não. Desculpa. Não, às vezes... Ah, eu vou largar a carreira porque eu sou lindo. Às vezes atrapalha. Ele falava... Eu mesmo já, por muitas vezes, fui atrapalhado com o Fernando Abelê. Sim, você também pensa em abandonar a carreira. Eu também pensei em abandonar a carreira porque eu não ia abandonar a carreira. Eu também não acredito nisso. Vai posar de sunga branca. Vai. Vai. Faz uma, vai. Em São Sebastião. Em sunga branca e coloca lá. Olha, eu acho que não tem nada a ver com isso. Você largar uma carreira porque o que interessa é você ser amortizado através disso. Eu acho que tem alguma mágoa. Não é verdade? Nossa, você assim não tinha mais nenhuma mulher na carreira, né? Não, não tinha. Ai, larguei a carreira porque eu sou linda. Alguma inimizade, alguma mágoa, alguma coisa tem nessa história? Até se encher, vai. Ah, não quero mais fazer esse tipo de coisa. Não quer mais que notícia, cara. Mas porque passaram a mão, porque assédio, não sei o quê. É meio esquisito, né? É, então, é isso que eu ia falar. É estranho. Porque assim, pô, querendo ou não, uma lata boa ajuda. A gente sabe que lata boa abre portas, entendeu? E lata velha, como era o quadro do Luceno Hulk. Entendeu? Aí tem que dar uma reformada. É o que é a lata velha. Foi o maior sucesso, né? Entendeu? A lata, a gente sabe que dá uma ajudada. Para uma novela, o papel de protagonista geralmente fica com o cara que é bonito e com a mulher que é bonita. Não fica, né? Eu acho que isso tinha que cair por terra. Mas eu acho que tá caindo. Porque precisa ter talento. Só a embalagem nunca sustentou um trabalho. Ah, mas tem diretor que gosta de beleza. É verdade. Vamos citar nomes. A gente já atravessou uma fase aí doida que era só a embalagem que valia. Você tem razão nesse ponto. Tanto que teve o Igor, né? O cigano Igor, lembra? Que não segurou depois, coitado. Não voltou nunca mais. Olha ali, ó. 3 e 32, Campos. O que que tem? 3 e 32. Nós estamos ao vivo. 3 e 32. Não, eu falei. Tá chegando os bafões. Não, mas eu falei o nome do personagem. Aqui, ó. 3 e 32. O que que foi? Marmita. Acho que o Marmita sabe quem é. Sabe? Uhum. Manda aqui. Ele mandou parar de falar do cigano aí porque deixa ele em paz. Não, eu quero que mande aqui. Você que tá aí sabe quem é? Manda aqui no meu tchararã que eu quero matar logo pro Lobianco. Todo mundo tá falando aqui. Vou contar logo a história. Tem o rapaz lá, que é o Ferdinand. Você se esmou com o Ferdinand. Mas só lembrou, aquela foto, se você observar a sunga, o pessoal fica lá no futevôlei, no núcleo lá do... Como é que chama o diretor? É... Também tem a barraquinha lá? O diretor que... Wolf. Wolf Maia. É o núcleo do Wolf. Ele, 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 ele coisa lá. Ele joga futebol lá, o Ferdinand. Joga. Ele fez bastante coisa no núcleo do Wolf. Maia, assim, realmente. Você conhece essa pessoa? Que era, né? Fez muitas novelas com a Glória. Conheço. Exatamente. Eu fiz uma viagem com ele, com a Glória. Eu fiz sim, eu fiz sim, não vou nem brincar com essa história, porque foi naquela fase que todos, né, do meio de comunicação, artístico, todo mundo endossou o abaixo-assinado, precisava de um milhão de assinaturas para aquela história de réu primário no assassinato, infelizmente, da Daniela Pérez, né? Então, fomos todos, assim, eu fui no mesmo avião que o Fábio Assunção, que é Cristiano Oliveira, que ele também, foi todo mundo, assim, de levas e levas chegando em Brasília para poder entregar no Congresso o abaixo-assinado, que era assim, gente. Nossa, eu não lembro disso. Eu lembro. Se eu ia estar no berço. Eu lembro, eu lembro do abaixo-assinado. Nossa! Os artistas foram até Brasília, Foram até Brasília. Artista, jornalista. Porque para você mudar uma lei ou acrescentar ou criar uma lei, você precisa de um milhão de assinaturas. Então, não foi fácil. Naquela época, eles já faziam isso que é para não mudar mesmo, né? E a gente resolveu botar o abaixo-assinado na porta, porque era no centro da cidade para todo mundo entrar. Funcionou. Estava na Rádio Globo com o Eli Correia naquela época e o Eli estava no auge, no auge, no auge da carreira. Ele abraçou a causa e ele foi fundamental para que se chegasse a um milhão de assinaturas. E aí fomos todos. O elenco foi inteiro da novela até Brasília. E ele era um dos líderes desse movimento também. Ele estava na novela da Daniela Férez? Estava, estava. Por isso que eu matei. E agora, por isso que vocês falaram da questão do engajamento dele, né? Com esse abaixo-assinado. Ele é engajado, né? Teve um outro... Só para... Eu não estou com certeza. Vocês estão falando da questão da tipificação para o crime de hondo, né? Quando ele teve... Colher essas assinaturas. Ele é tão bom de colher assinatura que ele também participou de um outro projeto. Qual? Que ele colheu um milhão e trezentas assinaturas que também levou isso para Brasília e acabou criando um segundo projeto muito bacana para o nosso país. Feito com artistas também. Está vendo? Sabe? Ele tem esse lado mesmo de ativista, engajamento, liderança. Mas está fora do país. Coisas... Não, não está fora do país. Não está fora do país, né? É o quê, meu irmão? É o quê, meu irmão? É o quê, meu irmão? Ele agradeceu muito ele na época. Responde, Lobiaco. Responde, Lobiaco. Não pula. Não foge da raia. A gente está perguntando. Ele não está fora do país. Não, não. Ele está aqui com a gente. Aqui não está fora, não. Então tá. Mas ele mora no Rio, onde você fala? Mas provavelmente, mês que vem, ele deve viajar porque os projetos que ele realiza, ele está sempre, sempre viajando. Vai para a África. Mas está aqui, está aqui com a gente. Acho que vai para a África. Ele mora no Rio ou em São Paulo? Ele está sempre lá em casa. Se eu não me engano, ele está aqui no Rio agora. Está aqui no Rio. Tá. Querido. Mas é paulista. Pode ser que eu esteja enganado, gente. Sendo bem sincero, pode ser que esteja em São Paulo. Fala logo o que é o Marcelo Antônio. Acabou. A Marcelo Antônio está em Portugal, nem está no Brasil. Ai, gente, é lindo demais. Quem? Marcelo Antônio. É lindo demais. Eu vejo uma aleação à reprise e uma aleação à diferença por causa dele. Olha, eu acho que ele está no Viva atualmente. Uhum. Mas... Ah, é verdade. Tem uma reprise. Ah, gente, agora vocês me confundiram inteiro. Fábio Vilaverde. Fábio Vilaverde? Não, não, não é. Nossa, Fábio Vilaverde faz tempo. Fábio Vilaverde. Pensei que era. Uma boa lembrança, mas não é. Uma dica, que eu costumo sempre brincar, assim, eu acho que Deus é muito injusto quando me fez com 1,69 e deu uma mistura privilegiada para algumas pessoas. É que os outros, eu acho que ele usou seu material. Ele passa despercebido. Podia equilibrar um pouquinho, mas ele é bem alto, bem forte. É bem alto mesmo. Você sabe que outro dia a Fátima Bernardes entregou a altura do William Bonner, né? Ah, é? É, é bem alto. Nos bastidores, agora não tem a ver com a Fátima, mas nos bastidores da Globo, sempre correu aquela história de que o William queria que todo mundo pensasse que ele tivesse 1,90 m, porque ele é alto, mas ele não tem. E a Fátima, falando da altura dos filhos, principalmente do filho, no encontro, foi taxativa, diminuiu 3 centímetros, 1,87. É alto. pra caramba. Esse aqui tem 1,91. É mesmo? Olha só. Meu filho tem 1,90, perdeu por um centímetro. É, mas aqui o povo, acho que... Mas é mais lindo do que esse. Mais lindo do que esse. o pessoal acha que a gente é baixo também, porque quando eu encontro na rua, eu falo, nossa, você é alto, eu falo, gente, é que é só me ver sentado. Agora não mais. Agora não mais. Você desfila por essa entrada aqui, por favor. Ah, querido, desculpa você, o de 1,90. do Tiago? Oi? Você tem 1,83. É alto. Você tem quanto? 1,75. E você, Felipe? 1,83 também. E a Sônia? 1,65. 1,52. A Sônia tem 1,52. Ela fala que ela tem 1,65. Não, é mediana. A estatura é mediana. Bem média mesmo. Vai, ó. Essa é a foto da novela anterior. Ele ao lado da Tereza Cristina. Tereza Cristina com a peruca quando manda matar a Marcela no hospital. Ele é o capanha. Que é a Tereza Cristina? Não tem nada a ver com fina estampa. Ele tem uma fina estampa, mas ele não estava no livro. Ali é a Tereza Cristina de peruca indo matar a Marcela no hospital. Olha, eu não consigo identificar quem é ela. É a Tereza Cristina, é claro. É ele com a Tereza Cristina indo matar a Marcela no hospital e ele esperando no carro. Ah, tá bom. Na sua cabeça. Mas ela tá nítido. Tá fazendo parceria com a menina autossíntica. Olha lá, tem até o negócio da Globo ali, ó. Ó, vou dar um recadinho. Na volta a gente já vai falar quem é. O Lubianco vai contar. Olha lá, tá abrindo, Sônia Abraão. Aí pra gente de quem se trata. Tá abrindo a Tereza Cristina. Não consigo imaginar quem seja a atriz. Não vi, não vi. Abre, abre, abre. Olha lá, é ela. Vai, vai, vai. Abre, 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 abre. Quer dizer, eu já sei mesmo. O Vizinho Ades sabe. O vizinho já falou aqui. Quem é o vizinho? Você pode mandar aqui, ó. Quem é o vizinho? É o Ferdinand, sim. Ele namorou uma mulher aqui da cidade de Campo Largo, perto de Curitiba. E o assédio em cima dele na época era demais. Foi um burburinho na cidade. É o capanga da Tereza Cristina, falei? Não é, não é, não é. Vamos revelar? Vamos lá? Vamos ver quem é? Bom, deixa a gente ver pelo menos quem é a mulher primeiro. Abre, é, abre, é. É, deixa a gente ver. Abre a janelinha. Que parece que é a Tolone, mas ao mesmo tempo, não me lembro de que ele tenha feito uma novela com ela. Não é, não é Carolina Ferraz? Não. Ah, não é. É? Parece que não é. O que foi que você tá rindo da nossa cara aí? Deixa eu ver. Ele tá enganando a gente. É o Ferdinand, sim. Não é, para com essa história. Não é, mas eu não vejo uma cifra. Ah, também quem é? Quem é? Como não sabe? Olha, gente. A Bete, a Bete, a Bete, a Bete Goulart. Bete Goulart, Bete, um beijo para você, que querida. Super beijo de todos aqui. Para a Nisete também. Para a família toda. Para a família toda. Exatamente, super beijo aí. Olha, fiz novela com a Bete. A Bete já sabe quem é. Ela já sabe. A Bete, manda o meu WhatsApp. Ela participa no Instagram. Bete, manda aqui, fala para mim quem é. Vamos revelar. Por que você tá com essa cara marota? Olha, uma coisa que eu tentei saber mais dele foi sobre a vida pessoal, amorosa. Mas eu tenho a impressão que ele seja mais discreto. Mas uma coisa que a gente... Discreto ele é, que a gente viu que ele namorou uma atriz escondido até onde pôde. Disse eu não lembro. Isso depois veio à tona. Desculpa, discreto, não vai de estudar branca na praia. Luí de Baricelli. Apresentador. Nossa, tô com saudade dele. Galante novela. Saudade. Passa pra cá, papai. Não, amorosa, uma atriz escondida. Não. Se a gente já não tivesse revelado que ele é de uma geração mais velha, a gente poderia muito confundir ele com um ator que apresentou o mesmo programa que ele na Globo e também deixou a vida de ator assim como ele para se dedicar para projetos na mesma. área que ele se dedica hoje. Sério? Uma coincidência. Agora já são dois que a gente vai ter que adivinhar? Dois? São dois que largaram a profissão e se dedicaram a essa área. Não tô sabendo nem qual é o programa que tiraram. E os dois apresentaram durante muito tempo o mesmo programa. Quem é? Quer dizer, quem apresenta esse programa parece que larga a profissão depois. Pois é. Ele é pai porque tem uma foto ali de bebê, ó. Segurando o bebê. Talvez na novela. Discreto ele não é absolutamente nada. Porque ele foi de sunga branca. Barriga de aluguel, é verdade. Ele fez barriga de aluguel. É isso mesmo. Caramba, com esse currículo ele largou a vida artística? Ali deve ser a Cassia Kiz e a Cláudia Abreu. Deve ser nessa foto, não sei. Fala. Eu vou dar a melhor dica já para vocês acertarem. A última grande entrevista que ele deu, daquelas entrevistas de abrir a vida mesmo, foi para a RedeTV. Olha, que lindo. E é verdade. Eu me lembro. Olha, vocês... Bom, me tira da história porque eu sei quem é. E dezenove. A Sônia Abrão tem muita lembrança. Olha, Nisette, Bruno e Bete... Muito tempo na estrada. Aqui, ó. Chegou o bafão. Nisette, Bruno e Bete Goulart estão mandando um beijo para eles. Ah, que linda. Mas Bete não abriu quem é. Não? Ah, Bete, mas ela sabe. Ela sabe. Depois dessa foto, ela sabe. A gente não gosta mais de você, Bete. Ela é amiga do diretor. Ela não abriu quem é. Não gosta mais de você. Bom, vamos lá. Vamos falar quem é, que a gente tem muita fofoca para dar hoje aqui ainda. De quem se trata? Vamos lá. Olha, tô falando de quem ganhou o título de Guardião da Floresta pela ONU, pelo grande trabalho que ele faz, é o Vitor Fasano, que hoje tá com uma empresa arrebentando com um reflorestamento da nossa fauna e flora, fazendo um trabalho que por onde ele passa, ele é premiado. Assim, um trabalho bem louvável. Olha, ia passar batido. Mas como a gente viu ontem, novela Nunca Mais, entrevista para lembrar de novela também. Mas ele não volta, não volta para a carreira de ator, não. Apertou no Instagram, no Alessandro Lobianco e no Twitter, no arroba Alessandro LB, gente. Obrigada. Arrasou. Tchau, Lobianco. O que foi, Marmita, hein? Ah, já, já, um bafão urgente, hein? Eita, bafão urgente, já, já. É mesmo? Urgente. Direto da geladeira. Sério, o que foi? Direto da geladeira. Direto da geladeira. Acho que vamos tirar ele da geladeira agora. Bom, bafão de Felipe. Oba, 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 oba. Chegamos, chegamos, chegamos. São exatamente 15 horas e 55 minutos. Mas Sônia Abrão, depois da história do Vitor Fasano, Padre Fábio de Mello. Surgiu ontem completamente diferente no Instagram. Me chamou muito a atenção, óbvio que porque quando se trata do Padre Fábio, todo mundo para para ver. Ele já tinha cortado o cabelo, tirou a barba também. É, eu gostei. Tirou a barba. Olha que boja meio de barba, mas ele ficou super sem também. Mas teve uma coisa que me chamou muito mais a atenção. Esse é o Padre Fábio? Padre Fábio. Qual é a Lua Santana? Ricardo Tosi. Padre Fábio de Mello. Pasme. É ele, tá com a abelhinha na mão. Por isso mesmo que eu trouxe para vocês. O que me chama a atenção nessa foto não é nem o cabelo, e não é nem a barba, e não é também a abelha. Não é a abelhinha. Tá bom. O que me chama a atenção nessa foto é a boca de Padre Fábio. Olha. Para falar mal de boca de Padre é pecado também. Não, mas olha, prestem atenção no antes e depois da boca de Padre Fábio de Mello. Olha só. Antes uma boca mais fina, uma boca mais miudinha, uma boca da repente na outra foto, ele aparece com uma boca mais exuberante, uma boca mais pretuberante. Tirou a barba. Aí ela estacou a boca. Conta que a boca tá cercada pelo cavanhaque e pelo decode. Não, pode, olha, pode trazer um pouquinho mais a boca pra frente. Vamos ver a boca de Padre Fábio. Isso ele tá muito diferente. Eu não falaria, eu falaria, eu falaria. Eu tô com o Felipe. O que? Eu tô com o Felipe. Olha, eu acho que tem aí um... Fez um contorno na boca, assim, mexeu, preencheu, sim, Padre Fábio. A pele tá uma coisa maravilhosa, sem a barba também, mas preste atenção. E ele emagreceu, hein? Eu acho que ele recheou o pão de batata, viu, Sr. Lebrão? O que é rechear o pão de batata? O Padre perdoa, tá? Eles não realmente... Só porque ele é padre, vocês estão com medo de não ir pro céu. Não. E por isso... Não. Respeitem. Vocês querem levar o Padre junto. É, exatamente. Só porque ele é padre e o Padre já tá claro. Isso tá claríssimo. Essa foto tá claríssima. Quer ver, em tela cheia? Olha lá, pronto. Não é só ele. Olha lá. Eu acho que não. Plim. Olha. Põe em a outra boca. Coloque em a outra boca. Agora eu tava vendo o texto da foto. Ele fala que ele tá fingindo a boca do Evaristo Costa. Olha lá. E de quem mais? Que fingindo? Imagina. Ele fala. Olha lá. Gostei. Gostei tanto do cachecol que acabei de ganhar da Tia Jô. Que acabei fazendo uma selfie pra mostrar a minha abelha já devidamente cicatrizada. Então a tatuagem já cicatrizou, gente. E também, devidamente... Não, peraí. E também o quê? Pois... E também pedi biscoito, né? Ah, também pedi biscoito pelo penteado que fiz com a cabelê Leila Leila. O bico de pato, eu ensaiei... É, não era fingindo. Eu ensaiei vendo as fotos do Lucas Fernandes e do Evaristo Costa e do Lucas Lucco. Ah, meu. É isso. Fernando, ó. Lucas Lucco e Fernando... Lucas Fernandes. É, Fernandes Lucas. Lucas, Lucas Fernandes. Eu acho... Não, eu acho que agora ele... Lucas Lucco... Puxa a boca da outra foto. A outra foto. Não, mas ele deve ter feito no Photoshop. Essa foto. Traz um pouquinho mais pra frente, olha. Dá pra fazer no Photoshop? Dá. A foto do Padre Fábio. Da boca. Olha, a diferença, gente. Não, é porque tirou a barba e destacou os lábios. Agora, olha essa boca. Não, ele deve ter feito no Photoshop. Quando ele fala do Lucas Lucco, o Lucas Lucco foi fazer preenchimento também no mesmo rapaz lá que faz, de todo mundo que tá fazendo, que é a onda, que é a crista da onda agora. E olha só. Tá muito diferente, tia. Ele tá bravo. Aqui, ó. Esse aqui é o Stories dele, do Padre Fábio, ó. Acho que ele mexeu, se eu lembrou. Cadê o Stories? Quer ver? Vamos... A gente quer. Solta aí. Gente, vocaliza o Stories aqui. Ó, tem uma voltinha aí na boca. Tem uma voltinha. Tem uma voltinha. Ó, vou deixar a mão lá. Ó lá, ó, ó. Ah, tem. Ah, Padre Fábio. Tem um contorno ali. A gente descobre. Tem um contorno. Mas será que esse contorno não tava escondido pelo bigode? Ah, daqui a pouco a senhora vai falar, porque ele comeu a pizza que tava quente e aumentou o lábio. É pizza ou não? Ó lá, ó, ó. Aí, ó. Para aí, ó. Tem um contorno. Tem um contorno aí. Vou ter que concordar. Tem um contorno. É filtro, chama. Ah, não é filtro. Não é. E vocês podem, vocês percebem que quando ele fala assim, quero mostrar a abelha que eu fiz. A abelha tá em último plano. A abelha tá aqui, assim, na boca, né? Você trouxe a foto pra roda só pra acabar com ele, né? Olha, e a abelha lá, tadinha, quietinha. Só porque ele não deixou você fazer a abelha. É, só porque você não tem o negócio. Mas ele pediu o biscoito, padre. Pois é, porque eu pedi uma e não me deixaram fazer. Eu fui lá, fui super feliz. Cheguei lá. Faz na São João, eles fazem na rua. Igual do padre Fábio. Aí o Fernando Chimuzzi. Chimuzzi falou assim pra mim. Não, você desculpa. Ele falou desse jeito pra mim, o Chimuzzi. Mas eu acho que ele tá certo. O Fernando falou, olha, você me desculpa, mas a abelha do padre Fábio, eu não vou poder fazer em você, porque ele pediu pra que eu não fizesse em ninguém. Tá vendo? Você. Melhor pra posar a sua cor, haja amor, haja amor. E assim, na minha era um zanjão, não era nem a abelha. Haja amor, haja amor. Ele ia descalço? Ele ia descalço. Agora, voltando à boca do padre Fábio, gente. Padre Fábio fez ou não fez preenchimento nessa boca? Isso é uma enquete? É. Pode ser. Tá bom. Tem que perguntar pro padre. Você acha que fez? Eu acho que fez. Eu acho que fez. Eu tenho certeza que fez. Você acha que fez? Eu acho que não, que é filtro. Filtro de boca, Chimuzzi. Filtro de boca? O Vlad tem, ó, Sônia. Nunca, ó. O Vlad tem, ó, na boca. O Vlad, o Vlad, o Vlad, a covinha. Olha lá as covinhas. O Vlad é original. Você tem o sorriso infantil, sabia? Você tem o sorriso infantil, sabia? Você tem o sorriso infantil? Você tem o programa sério. Não é, não é. Olha aqui, eu tenho dúvidas. Eu acho que tem que perguntar pro padre. Nessa, se você olhar bem, o lábio inferior, parece que tá turbinado. A parte de cima não parece. Mas aí no stories de perfil, parece que a parte de cima que tá turbinada e a parte de baixo não. É, então dá. Ó aqui, ó, vou soltar. Ah, lá tá, ó, aqui, ó. Ó lá. Bem aqui, ó, no contorno. Ó como tem, Sônia Brão. Mas então, a minha dúvida... Eu não sei, viu? Olha aí. Que a barba escondesse. O bigode escondia, né? Não é, mas o bigode escondia. O próprio lábio. Mas a boca dele era mais fina embaixo também. Presta atenção. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que tanto embaixo, era bem mais fino. Bom, eu só sei uma coisa que eu posso falar com certeza. Se mostrasse só essa aí, eu nunca ia falar que era o padre Fábio de Mello. Não ia reconhecer. Só pela abelha. Foi por isso que me chamou a atenção. Porque eu falei, gente, não é o padre Fábio. Hum, tá bem diferente. Tá muito bem. Tá bonito, mas tá bem diferente. Mas tá bonito, né? Você prefere de barba ou sem? Ah, de barba sempre. Eu adoro barba. Aí, eu gosto, sei, com esse visual. Acho lindo. Muito legal. Só dá uma cafungadinha. Bom, tem mais bafão, não tem? Lógico que tem, lógico que tem. Vou girar nossa roda. Lógico que não vai girar? Mas eu vou deixar uma. Olha, tem um jogador aí que vai ser processado aí. E a esposa, a ex-esposa e os filhos entraram contra ele com um pedido de pensão, alimentícia. Ixi. Buxicho. Buxicho, vamos lá. Boa tarde, grupo. Boa tarde, Vladimir. Xuxa, Mara, Angélica, Eliana, Mariane, pode entrar nesse grupo aqui, não tem discriminação. Todo mundo, se for loira, morena, não tem problema. Como é sorriso infantil? Arroba, já foi, isso é pauta passada. Arroba, Vladimir, não estraga agora que eu tô passando minhas redes sociais. Porque eu tô precisando de seguidores. Brincadeira. Arroba, Vladimir, no Instagram. Obochicho.com.br. Você sabe que lá no Bochicho tem a história da namorada de um famoso que precisou ser hospitalizado e passar por uma cirurgia e encontrou cinco nódulos na mama. Meu Deus. Tá lá, obochicho.com.br. Depois a gente conta aqui também. Mas antes, como eu prometi logo na entrada. Só manchete. Marcos Mion, me aguarde. Eu vou contar um segredo de Marcos Mion. Sério mesmo? Um mistério sobre Marcos Mion. Mion também tá na nossa enquete do Rede TV Plus. Boa. O prêmio, já e já, a gente fala aí pra vocês. Paramos ou bochicho? Um bochicho. Aí, o pessoal tá esperando pra saber... Boa tarde, Vlad. ...a história do Marcos Mion. Por que que você tá bravo com ele? Vocês conseguem identificar no Marcos Mion alguma característica dele? Tipo assim, o Marcos Mion é... Ele é divertido. Divertido. É, ele é esportista. Esportista. Apresentador da fazenda. Paizão. 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 Curioso. Mas ele mexe? Curioso. Boa. Curioso. Tá quase, Sônia Abrão. Mas ele tem poder assim... Ah, eu gosto dessa pessoa na fazenda, não ponho essa pessoa. Olha, pelo que me falaram, pode ser que ele tenha, assim, um... Um defeito? Acho que não é defeito, não. Mas uma característica que atrapalharia o andamento sobre o suspense de a fazenda. Ah, porque ele gosta de falar. Ele gosta de falar. Exatamente. Ele entregou algum participante. Exatamente, Felipe Campos. É isso mesmo? Sabe o que fizeram? Ele é fofoqueiro, Sônia Abrão. Inclusive, pode colocar uma mesa aqui ou ali pra ele vir participar aqui. Vem participar da roda. Roda, Marcos Mion é um fofoqueiro de primeira linha. Em termos de ser bem informado. Eu acho que ele é igual Felipe Campos. Sabe quando a pessoa sabe o segredo e revela antes da hora? Ah! Mentira! Eu conversei com algumas pessoas da produção de A Fazenda e eles falaram, olha, esse ano a lista não tá vazando, porque a gente tá tomando muito cuidado, inclusive não falamos nem para Marcos Mion. Ah, mas todo ano, tipo, tinha essas lenga-lenga. Era blefe. Era blefe. Nem ele pode saber quem são os futuros fazendeiros. A Fabiola contou hoje 20 nomes. É mesmo? De pessoas que estão cotadas pra Fazenda. Ah, tá. Desses nomes, ela disse que alguns estarão em A Fazenda. E eu já confirmei dois aqui. Certeza. Estarão. E eu acho que a Jojo também. Posso falar? Eu já até contei aqui. Da lista que a Fabiola citou hoje, dois nomes confirmados. O cantor Mariano, da dupla com o Munhoz, ele está confirmado. E também a Stephanie Beis, que participou do De Férias com o Ex. Sim. São dois nomes confirmadíssimos. E aí eles citaram outros nomes, como Daniela Hipólito, Jojo Toddynho. Essa eu acredito, a Jojo. Tiago Ramos, Nájila Trindade. A Jojo, eu acho também que vai. Será? Eu acho que não. Falaram com o MC Livinho. O Biel, o Biel já foi, já caiu. O Biel parece que deu treta. Não vai mais? É, deu treta. Qual é a novidade que deu treta com o Biel? Me conta qual é a novidade agora. O Livinho não vai, isso é certeza. Eu também acho que o MC Livinho não vai. O Biel também não. Falaram que o de Black, na lista da Fabiola tem o de Black. Ele desmentiu. Ele desmentiu, mas é praxe, né? Mais do que não. Mas é praxe, não pode revelar. Tá. Agora, aí falaram do Thierry Figueira. Pode ser. Do Paulo Zulu. Uma porção de gente. Colinho. Mas dessas pessoas, a gente sabe que o Mariano e a Stephanie Beis estão confirmados, já assinaram em tudo. Tem a história da Tati Minerato, que eu já tinha contado aqui. Você tinha falado. Tomas Costa. Quem? Tomas Costa. Estão falando que o Tomas Costa também. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Será? Quem? A Tati? O Tomas Costa. O Tomas Costa. O que fez o Daniel. O ex-marido da Antônia Fontenelle não vai mais? O Jonathan Costa. Também. O John John da nova geração. Estava confirmado e eu contei aqui. O Jonathan Costa. Também contei. Ninguém mais fala dele. Então é porque vai. Agora, a Tati Minerato, como eu já havia contado aqui, depois de toda aquela história do ser hospitalizado, a saúde, teve um abscesso, ela não vai. Então tem esses nomes, mas a direção esse ano está segurando alguns nomes porque o Marcos Mion dá com a língua entre os dentes. Então ele não vai ficar sabendo. É ele o cagueta? Ele é o cagueta. Ele entra nas redes sociais, ele brinca de fazer lista, não sei o que, mas a direção da Record falou, não conta nada com o Marcos Mion. Inclusive, Marcos, depois se você puder gravar o vídeo falando, você está sofrendo esse boicote. Exatamente. Na própria emissora. Cara de gênero. Por favor. Ele tem como apresentador que saber a lista completa. É lógico. Se ele não sabe, fica sabendo aqui que a fama dele nos bastidores é de fofoqueiro. Olha que sacanagem. Cuidado, Fabiola Raivert. Olha, desses, são esses os nomes. Não, eu sei que não vai, que já foi falado também, que é o marido do Carlinhos Maia. Ah, mas esse daí ele nem foi... Ele vai para o Big Brother Brasil, não é? Você quer saber a verdade? Quero. Quem? Ele nem foi convidado. Não foi. Quem? Nem convidado foi. Quem? Você está sabendo disso? É, nem convidado o Lucas foi. O Lucas Luco? Bom, eu vou voltar daqui a pouquinho, tem mais o do X, o Bafão está sabendo aqui, o Tiago Rocha, mas olha, o William Bonner, o William Bonner vai ter um programa só dele. Ai, que honra. Não dá ver com o Jornal do Jornal. Você vai chamar Simpatia Show. Ai, que ótimo. Aguardem, aguardem. A gente vai mesmo. É com o Bruno Tálamo. Boa tarde, Bruno. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde aí pra você, boa tarde aos meninos do estúdio, boa tarde também pra todo mundo que está ligadinho em casa acompanhando aqui o nosso programa. Pois é, Sônia Abrão, nós temos aí desdobramentos, né, do caso da modelo Catiúsa Mota, que pegou fogo na semana passada, aquelas imagens realmente horripilantes. Agora a gente tem aquilo que faltava nessa história toda, que é o depoimento, né, uma entrevista com a namorada dela. Ah, resolveu falar? Exatamente, Sônia Abrão. A gente tinha tentado contato com ela desde a semana passada, mas ela estava muito assustada com a repercussão do caso e o aparelho telefônico dela também tinha sido recolhido, né, pela polícia civil, por isso que estava muito difícil o contato com ela. Agora esse aparelho telefônico foi devolvido e a gente pôde bater um papo na manhã dessa quinta-feira. Ela está ainda atordoada, claro, com toda a situação, a ficha ainda não caiu, ela consegue dormir somente à base de remédios, então vocês vão até ver que no nosso bate-papo ela ainda está um pouco aérea, ela tem um pouco de dificuldade de concluir, de estabelecer uma linha de raciocínio, pelo menos essa percepção que eu tive. É natural, né, que isso aconteça. Aos poucos aí ela vai retomando a condição de normalidade. Sim. E ela vai contar pra gente como foram, né, os momentos que antecederam aquela tragédia. Realmente é muito complicado pra ela rever as imagens das câmeras de segurança, até pra nós, né, que não participamos da situação. Realmente são cenas muito fortes. Imagina pra ela que estava ali em loco vendo a namorada pegar fogo. E a gente aborda um tema também muito importante que é com relação ao futuro desse relacionamento, Sônia. Será que é possível elas manterem aí esse vínculo afetivo, continuarem sendo namoradas depois de um fato tão marcante, né, e tão prejudicial que a namorada dela vai carregar pro resto da vida, ela vai dizer o que que ela acha aí do futuro do relacionamento dela. Você perguntou isso pra ela? Perguntei, Sônia. Perguntei na lata. Vai continuar o relacionamento? É possível vocês continuarem aí sendo namoradas depois de um fato tão marcante? Ela vai responder. Ela não fugiu da pergunta, não. E a gente toca também na questão do linchamento virtual, viu, Sônia? Ela ficou muito chateada porque ela foi atacada, ela foi acusada de tentativa de homicídio e recebeu aí pancada de todo lado na internet e absorveu todos esses ataques quietinha no canto dela, então é bem complicado essa relação aí de linchamento virtual antes da conclusão do inquérito policial que foi instaurado aí pela Polícia Civil. O nome dessa menina, Sônia Abrão, é Maria Vitória de Aguiar, ela ainda não havia revelado a identidade, né, mas como a Polícia Civil do Espírito Santo já concluiu que não houve crime nesse fato, ela não vê nenhum problema agora de ter aí a sua identidade revelada e também a sua imagem vai ser exposta pra todo o Brasil agora aqui no A Tarde é sua. Agora que a polícia diz que não houve crime nessa história. Vamos conferir aí o depoimento da Maria Vitória. Vitória, é claro que está acontecendo uma investigação policial, mas só você sabe exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento. Eu queria que você descrevesse pra gente como foram esses momentos que antecederam essa tragédia toda. Eu tô tão bem aterrorizante, né, mas ontem eu comecei com a Catiúcia, ela tá um pouco confusa ainda, mas aí ela disse que foi um acidente realmente, pelo fato dos medicamentos, ela nunca imaginava que isso acontecesse, menos eu, né, nem imagino na verdade. E como foram esses momentos dentro do apartamento? Dentro do apartamento foi comum, como uma briga, né, comum assim, entre aspas, como uma briga de casal, mas logo em seguida, fora do apartamento, foi bem aterrorizante, né. Mas, cara, até hoje, quando eu entro naquele corredor, tudo se repete na minha cabeça. E é difícil pra caramba. Vou procurar um acompanhamento psicológico também, assim como ela, né, porque não é fácil você ver uma pessoa que você ama pegando fogo, né, e não poder fazer nada. Você chegou a conversar com ela no hospital já depois de tudo isso? Já, já assim, fui no hospital, foram umas três vezes, e a gente conversa, sabe. Só que ela ainda tá bastante confusa, por conta das medicações, né. E o relacionamento com vocês, Vitória, continua? Vocês ainda são namoradas? Ou depois de tudo isso que aconteceu, vocês vão parar pra repensar? Chegaram já a uma conclusão? Como é que vai ser daqui pra frente? Então, eu tô dando o total apoio, o máximo que eu posso, entendeu. Tô fazendo o possível e o impossível. E acredito eu que tá meio complicado a questão a isso, porque vem lembranças, né. Não pra mim, mas pra ela. E mesmo que não flua nada mais, eu ofereço muito a minha amizade, o meu apoio total a ela. Você deve ter ficado também assustada com a repercussão e também com o linchamento virtual, né. Muita gente te acusou, muita gente acreditou na época que você pudesse ter alguma coisa a ver, né, com a tragédia, que você pudesse ter ateado fogo nela. A polícia já disse que não houve crime. Você ficou assustada? Você ficou com medo de ir pra cadeia? Com certeza, tanto que eu não me expus num momento algum. Pelo fato das pessoas, né, na rua me julgarem, porque as pessoas enxergam que elas querem te ligar. Mas, graças a Deus, não deu nada. Eu realmente não fiz nada, entendeu. Graças a Deus, tinha uma câmera e o vídeo tá bem nítido, tá bem explícito. E eu não tive participação em questão a isso. Tá aí, né, gente. Daqui a pouquinho nós vamos comentar lá na nossa roda da fofoca. Vamos lá, vamos falar dessa dura realidade. O Bruno Talmo continua aí com a gente. O que você achou? Quem vai falar primeiro? Eu acho, inclusive, que as pessoas têm que parar de compartilhar. Porque eu tenho recebido muito as fotos da Catiúcia com os ferimentos. Então, assim, gente, respeito a Catiúcia, respeito a família dela. O que aconteceu, a gente vai descobrir daqui a pouco. Isso vai ficar marcado na vida dela, pro resto da vida e na pele dela também pro resto da vida. Então, as pessoas, elas têm que dar uma segurada. Eu acho que você ter um material não significa que você tem o direito de compartilhar este material. É verdade, é verdade. Então, assim, dá uma segurada que poderia ter acontecido na sua casa. Respeito. Imagina se fosse uma pessoa, né, uma sobrinha, uma tia, uma mãe, que estivesse passando por isso. Então, respeito. E foi, tem que dar parabéns pro Bruno, porque é a primeira vez a gente viu quem é essa moça, né, a namorada. A namorada falou e falou pro Bruno Talmo. As pessoas precisam tomar cuidado com o pré-julgamento, com o cancelamento, com essa história de querer tumultuar nas redes sociais. Porque sempre que tem uma história, tem uma vítima. Mas a gente nunca sabe quem cometeu ou deixou de cometer. E quais são as histórias, né? E todo mundo falou, não, olha, foi a namorada. Gente, calma, a gente, inclusive nós analisamos o vídeo aqui e nós vimos que no momento em que ela estava lá com o corpo em chamas, ela estava do lado de fora, tentando abrir a porta, né? Ela estava interessada em ajudar a namorada. Porque se fosse outra, se ela tivesse cometido algum ato, teria corrido dali. Saindo correndo. Não estava nem ali. Mas precisa tomar cuidado com esse pré-julgamento. Acredita em reconciliação? Ai, será? Eu não sei, né? Olha, é um relacionamento doentio, né? Em nenhum momento... Então... Ah, desculpa. Em nenhum... Fala! Onde você estava? No celular. No celular. Ai, que não está chegando um monte de coisa. É, em nenhum momento eu acreditei que essa moça tivesse culpa, Maria Vitória. É verdade. Isso a gente é testemunha. Nenhum momento. Porque pela forma que vocês percebem, a porta fechada, ela corre, pede ajuda, o moço vai lá e abre, entendeu? Porque aquilo moço não foi um moço, foi um anjo, né? Porque ela ia ver e simplesmente a namorada... Sem poder fazer nada. Se queimar inteira e não ia poder fazer nada. É verdade. Ela ia ver a namorada queimando, sendo queimada viva. Isso mesmo, viu? Bom, Bruno, você acredita em reconciliação, só pra fechar? Ah, Sônia, eu acredito que talvez a reconciliação, como ela disse mesmo, né? Na resposta dela, pra uma futura amizade. Eu acho que relacionamento não vai ficar complicado. Ela fala, né? Amizade, tô aqui pra apoiar. Em nenhum momento ela fala, tô aqui pra voltar a uma relação afetiva, né? Enfim, eu acho bastante complicado, porque é um trauma muito grande que as duas vão carregar aí pra sempre. Ela vai pedir auxílio psicológico, como a Catinho já também vai pedir. E, Sônia, só uma informação que a gente não colocou aí na entrevista, porque é um material muito grande, a gente tem que fazer uma edição também. Eu perguntei pra ela se essa tragédia poderia ter sido evitada. E ela disse pra mim que sim, que realmente se tivesse ali um controle maior da situação, essa gravidade, essa tragédia toda não teria acontecido. É uma frustração que ela carrega consigo por essa tragédia aí não ter sido evitada antes de ter acontecido, Sônia. Tá certo, valeu, viu, Bruno Tala, não deixa suas redes sociais, vamos lá. Obrigado a você, Sônia. Gente, tô lá no Instagram, no arroba Bruno Tala. Obrigado, Sônia Abrão. Obrigada a você, Bruno. Bom, olha, você já é assinante do RedeTV Plus, então agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code com uma pontuação que varia de 50 até 300 pontos na programação da RedeTV. E quando ele aparecer, basta você apontar a câmera do seu celular e pegar os seus pontos. E ao acumular mil pontos, aí você ganha mais uma assinatura e tem mais chances de ser sorteado no Festival de Prêmios, a chave é sua. Mas lembre-se, quando o QR Code com a pontuação aparecer, aí você só tem três minutinhos pra pegar os seus pontos. Então não desgruda da TV e aproveita pra responder a enquete de hoje, que é Mion, não deixa os filhos verem A Fazenda. Você concorda? Sim ou não? Agora vamos direto pro estúdio do Festival de Prêmios, a chave é sua. Descobrir se o sorteado de hoje é você. Vão daí, Lucas Salles e Carla Prata, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a você que tá aí de casa. Gente, chegou a hora boa. Agora é hora de revelar aí quem é o assinante sortudo que vai levar pra casa um smartphone top de linha. Aliás, gente, Lucas, eu tive pesquisão do valor desse aparelho. Você sabe quanto custa? Eu não faço a mínima ideia. Quanto, Carlinha? Gente, custa quase mil reais. Que isso, gente. Olha, é um dinheirão, não é mesmo? Outro dia eu tava conversando com o assinante do Rede TV Plus porque a gente entrega os prêmios, né? Ele ganhou esse celular e disse que o telefone é bom sim, tá? Ele até vendeu o celular antigo e ficou com esse. Esperto, não é mesmo? Nossa, ainda faturou uma graninha, gente. Muito esperto e investiu. Menos de 75 centavos por dia, levou um prêmio aí super bacana pra casa e ainda ganhou, colocou uma graninha aí no bolso. Gente, inteligente, né? É, olha, assinar o Rede TV Plus só tem vantagem. Inclusive, tá vendo essa Mercedes classe A Sedan aqui do meu lado? Então, ela pode ser sua no final da promoção e o sorteio acontece em poucas semanas. E olha, só falar em sorteio, vamos sortear agora. Não vamos mais ficar de enrolação, não. Boa. Vamos embora sortear o smartphone. Cruzem os dedinhos e... De ouro no telão! E os números sorteados são... 7, 7, 7, 8, 4. Final... 7, 8! Recife! Recife, Pernambuco, cidade abençoada. Parabéns a você e você aí de casa. Você quer ver seu número aqui no CPF? O seu CPF aqui no telão? Então assine já. Carlinha, você quer repetir pra gente, por favor? Eu quero, olha. Os números sorteados? O número do CPF sorteados é 7, 7, 7, 8, 4. Final 7, 8. E hoje foi para o Recife, Pernambuco. Olha aí, ó. Já já tem mais sorteio durante o programa Alerta Nacional, não é mesmo, Carlinha? Isso mesmo, gente. E lembre-se, aqui no Festival de Prêmios, a chave é a sua. Beijo, Sônia. Beijo, Sônia. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Beijo, Carla. Beijo, Lucas. E olha, daqui a pouquinho eles voltam. Alerta Nacional de Siqueira Júnior tem mais sorteio, mais prêmios pra vocês, tá bom? E olha, você já é assinante, interage com a programação da nossa rede TV, então agora você pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios. Toda vez que aparecer na sua tela, esse QR Code, você pode ganhar inúmeros pontos. E a cada mil pontos acumulados, você ganha mais uma assinatura e tem mais chances de ser sorteado no Festival de Prêmios. A chave é sua. Então, pegue o seu celular, aponte a câmera pro QR Code e ganhe agora 100 pontos. Mas atenção, você só tem 3 minutinhos pra pegar a sua pontuação e garantir a sua participação no Festival de Prêmios. Quanto mais pontos você acumular, mais chances você tem de ganhar. Então, vale lembrar que os pontos só valem pra quem é assinante do Rede TV+. Caso você ainda não seja, assine já. Não saia da Rede TV, que daqui a pouco tem mais pontos pra você, tá certo? Bom, falar de William Bonner, que vai ter seu próprio programa, não é só Jornal Nacional, não. Que história é essa, Vlad? Pois é, Sônia Abrão. Globo News e CNN estão disputando os pontos de audiência. E a preferência é do público. E agora Globo News se arma com quem? William Bonner. William Bonner, ele vai ter programa na Globo News. Na Globo News. Ele continua com o Jornal Nacional, mas vai ter um programa semanal, segundo o site TV Foco, destinado à análise dos fatos da semana, com a presença de convidados e especialistas. Ah, nossa, nunca vi esse formato. Que que foi? Novidade, né? É, novidade, ele tá num programa, pelo menos. Acho que ele tinha que fazer o Chá da Cinco, né? Chá da Cinco. É, acaba a sua olhada, não começa o William Bonner. Tinha isso, Chá. Ah, daqui a pouco vocês querem ele na roda da fofoca também. Não, não. Falaram que ele é chato. Melhor não. Melhor não, né? Tá sabendo do que aí? Sônia Abrão, quem tem dinheiro tem. Tem, não tem? Para fazer televisão. Imagina só fretar um jatinho, para você trazer o pessoal de São Paulo, para o Rio, do Rio, para São Paulo. Estou falando de Fausto Silva, dança dos famosos. Ah, mas não sai do bolso dele, é a Globo. Sônia Abrão, né? É, é, é. Também tem bolso, né? Inclusive, ele banca salários de alguns funcionários, ele não quer que demita ninguém. O próprio Faustão está lá bancando. E vai fazer o jatinho agora? E aí é que está essa história. A Patrícia Cugutti falou sobre essa história do jatinho, enfim. Mas eu fico pensando, não só o jatinho, mas imagina que o professor ou a professora, ele tem uma casa. E ele tem uma rotina. Professor da dança. Professor da dança. A candidata ou o candidato tem uma vida, tem uma rotina. Como é que vão fazer? Porque assim, esse protocolo de segurança de frente ao jatinho é fantástico, é quase que impensável, né? Sim. Para viabilizar isso. Mas por que será, então, por exemplo, como é que eles vão fazer para segurar essa onda? Porque o certo seria você confinar todo mundo num hotel, as pessoas ficarem do começo ao fim da competição, sem ver ninguém, e aí você só sai para isso. Será que eles vão fazer isso? Tem que ficar três meses concentrado, igual o reality show, porque não deixa de ser um reality mesmo. Tem os ensaios, tem tudo. Então esse bastidor ainda não se comentou como vão fazer para barrar o coronavírus. Mas o deslocamento é jatinho, fretado, exclusivamente para o programa, Sônia Bó. Vai ficar uma fortuna. Vai. Vai ficar realmente. Hora das redes sociais, Felipe Campos Campos. Bom, vamos lá, Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe Campos oficial é o meu canal no YouTube, de segunda a sexta a Bafões aqui na tarde é sua. E hoje live com o Rodrigo Lombardi. Eba! Às 20h30. Maravilha. Ele volta para a Verdade Secreta, as dois, será? Tem que perguntar. Tem que perguntar. Não esqueça que isso é muito importante, né? Tem que perguntar. Para o amigo nosso, que infelizmente é vítima do Covid, tem todos os detalhes lá no Thiago Rocha BR. Que ele se recupere logo, né, Vlad? Estou lá no arroba Vlad Miralves no Instagram e o pessoal está perguntando. Falta um nome da Fazenda. Está lá no meu canal no YouTube, Obuxicho. Tem mais um nome confirmadíssimo em A Fazenda. Boa, boa. E o Vlad sabe tudo, viu, gente, de A Fazenda. Bom, meu Instagram, meu Twitter, arroba Sônia Abrão. Cadê os nossos tweets? Hoje não deu tempo. Então fica para amanhã as mensagens de vocês. Mas, muito obrigada. Beijo, gente. Até amanhã, três da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Tchau, tchau.